Já valeu a brincadeira Quer fazer commug no meu char? Pode fazer, velho Não, não, acho que tem char de mais char Tô fazendo 16 char já, velho É, tem mais 10 aqui Deus é mais, falou Ah, não vou fazer não, velho Nossa, tô fazendo em 5, tô quase morrendo, vocês tão loucos Falou da leader, 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 falou da leader E aí? Vamos lá, cara? Tô vivo aqui ainda, velho Ih, tá vivo, o que? Morre, velho O México tá aí? Vem veio, mãe Ah, não, foda-se Não vale a pena gastar meu tempo com esse cara Deidiu aqui na metade da facção aqui Não 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 Não